Eu sou o Dr. José Begotea, pediatra, e este é o BriefEasier, produto para sugar as secreções nasais das crianças. Ele é fácil de usar, fácil de limpar e fácil de guardar, porque vem com um estojo bastante prático. Quando sugamos as secreções do nariz de uma criança, ela respira bem. Quando uma criança respira bem, pode dormir e comer bem, principalmente na idade de Aiden. E por quê? Porque ela sente melhor o gosto dos alimentos. Nos bebês, isso é muito importante, porque se não conseguem respirar direito, não conseguem comer. Quando abrimos as vias respiratórias, o bebê respira, toma seu leite, e as mães ficam contentes, os pais também, os avós e a casa toda. Isso é muito importante no meio da noite, às três da manhã, quando um bebê está com tanto catarro que não pode respirar. O BriefEasier não contém BPA e, por isso, é bom também para o meio ambiente. É muito seguro e nunca põe em risco a criança. Agora vamos ver como ele é fácil de usar. Vamos, Aiden. Assim. Com alguém da idade do Aiden, é mais fácil ainda, porque pode ser uma brincadeira. Ele vê isso e pensa que é um aviãozinho que tem uma borboleta e um joguinho e não vê como um objeto que o assuste. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí